Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensa em fazer chorar A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao lé Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao lé Meu coração que só ligar Meu coração que não é de papel Não é de papel Meu coração que não é de papel Tchau, tchau Tchau.